Olá! 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 Olá, meu amado querido! Como vocês estão? Vocês voltaram para o nosso canal? Vocês voltaram para o nosso canal? Voltaram para o nosso canal? Voltaram? Para com isso. Então, voltamos com o episódio de Zelda Link to the Past. No último episódio, a gente derrotou um lagartão com máscara. Ah, você vai adorar o que eu vou fazer agora. Olha o coração! No último episódio eu peguei um item que eu falei que é super importante. Porque eu agora consigo vir para cá. Lembra que eu já vim para cá, né? Eu pensei que tinha cagado. Porque isso é bem de trás assim, né? Ele fica chutando, ele fica chutando. Aí agora com o espelho, eu consigo voltar para o mundo normal. E eu posso voltar em qualquer lugar. Aí eu pego esse coisa de coração. Mais um coração da nossa vida. Aí... Aí tem um lugar bonitinho ali. Aqui tem um lugar que se eu soubesse ler, eu ia descobrir alguma coisa, mas eu não sei ler infelizmente. Hum, eu amo essa dungeon! Isso daqui é uma dungeon, né? Eu amo essa dungeon! É uma pena que é uma dungeon. Oba! Lembra da dungeon que eu falei que eu amo um tempo atrás? É, é essa! Por que? Oba! Você vai ver! Oh, você vai ver! Essa dungeon é infame por uma coisa. Começou como se estamos bem com... Ela é muito famosa por uma coisa. Vamos para o andar de baixo. Uma fama muito boa essa dungeon. Mano, eu amo essa dungeon. Quero casar com essa dungeon. Olha que bicho bonito! Eu amo esse bicho, meu! Olha aqui! É... Você vai ver que vai ser super fácil. Vai ser tranquilo e indolor. Sabe o que eu estou falando nisso? Você fica vendo. Ele vai vencer de primeira, né? Mas... Sabe o que eu estou super falando com essa dungeon? É, aqui eu não vou... Não é para perder. Será que eu visito por um? Olha se ela está segurando coisa. Nossa, eu amo esse bicho, meu! Eu acho que isso é o Dodongo. É, isso aí que solta fogo é o Dodongo. É a versão desse jogo do Dodongo. Dodongo! Os speedrunners, eles não gostam de ir para essa sala. Porque você tem que ficar esperando. Você tem que ficar esperando todos os azulejinhos. Devagar, vindo na sua direção. Assim. Lê lê lê. Lê, acho que é. É, 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 é. Ah! 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 Então você ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreve agora, demônio! Não é? Tá como uma ilusão. Por que você ainda não se inscreveu no nosso canal? Você tem alguma coisa contra a gente? Você tem alguma coisa contra a gente? Somos influenciadores, ó. Segundo a BGE. Você tem alguma coisa contra a gente? Se inscreve no canal. Coloca aí. Coloca aí. Coloca no pete aí. Aí o BGE fala, vocês são influenciadores. Se inscreve no canal, senão eu sei onde você mora. Brincadeira. Se não. Não dá não certo a policia não. Acho que eu tô vendo a policia com a Harina aqui, assim. Ai. Tinha que ser meu filho ali. Porque eu falei pra ele não estar hackeando a casa branca. Ah! Chave grande. Por causa da chave grande. Vale muito a pena. Essa danja é muito boa. Maravilhosa essa danja. Eu nem lembro se eu preciso da chave grande pra enfrentar o chefe. Acho que eu preciso, né? Porque tem uma danja que não precisa. Que dá pra fazer uns esquemas assim. A usar o lógico de Dodon. Dá, eu vou precisar. Assim que eu mantenho o Dodon em caixa. Oba! Começou. Começou a coisa que eu amo dessa danja. Esses bichinhos mais buracos. Pegar a minha magia aqui. Buracos no chão. Foi nessa danja que na primeira vez que eu joguei esse jogo eu parei. Porque eu falei. Eu não quero mais perder a luz da minha vida com estresse. Tchau. Ai, ai. Eu já ia sentir falta da chave do chefe. Tchau. Oh, menino. 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 Acho que tá cheio mesmo já. Tá perto, né? Tá perto. Essa danja é pequenininha. Essa é a terceira danja do jogo. Elas são fáceis. Muito fácil. Essa danja é muito fácil. Tem um baú de graça aqui. De graça com um coração. Ae, quase cediu o coração já. Já vem em cima da danja. Olha os daudão. Os daudão que vocês saltaram. Fugiram do jogo, acho. Tem um baú grande ali que eu não... Não vai nada. Baú grande ali não tem nada. Nunca tem. Opa. Eu apertei um botão errado aqui. Uft. Esses buracos que tem essa textura por trás, quer dizer que tem coisa por embaixo. Tem um andar embaixo. Eu vejo isso. Ai, mas tipo, se for num buraco que tem só preto por baixo, quer dizer que você vai morrer. Oba! Chegou o chefe! Que chefe. Que chefe. Que chefe, menino. Menino. Tchau, bicho. É, eu só vou te conferir aqui porque precisa, né? Vamos lá pegar o coiso. Não vai ter nada. Ah, tem um pedaço de coração. Você não quer coração das pessoas, velho? Eu não quero. Eu quero. Então se inscreve no canal aí. Dá um like. Compartilha. Conta pra sua mamãe o que a gente fala aqui. Ele já é um influenciador. Conta pra sua mamãe o que a gente fala aqui que você acaba de castigo. Você nunca mais assistiu essas vídeos porcaria. Você nunca mais assiste mais o YouTube. Mas viu? Você tá... Hummm. Ai, eu amo esse bicho. Hummm. Você é um daqueles lá, Gregson. Você lembra que eu falei que eu amo esse bicho, Dioguinho? É porque eu amo esse bicho. Ah, um grandão só o daqueles lá, né? Você tá com a coisa da Master Sword. Você tá com o laser da Master Sword. Ah, eu tô meio OP. Mas o laser não dá dano. Eu tenho que ainda... É, o problema dele é isso. Eu bato nele... E ele... Se não for na cauda... Ele vai... Me rebater. Tá ficando bravo, bicho. Tá ficando bravo. E aí... O problema dessa... Danja é isso. Você cai. Eu caio no buraco. Aí você tem que subir. Aí você começa de... Você começa de novo a luta. Desde o começo. E é por isso que eu deixei esse jogo. Hummm. Traumas de Dioguinho. Pior que eu acho que faltava só tipo um hit, assim. É, se bem que foi recente isso. Eu nunca joguei quando eu era criança esse jogo. Mas trauma de infância era maior das vezes. Tem um... Tem um monte de java. Pra se quiser... Tô desconaçando. Recuperar a vida, né? Volto... Estaca zero. Ó, agora ele recuperou a vida. Hummm. Recorde devagarzinho. Ai, 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 ai. Ai. Bomba! Cê tá me agorando, amigo. Mas é uma alegria, né? Eu amo essa vida. Cê tá me agorando. Eu amo essa vida. Eu amo essa dança. Eu amo essa dança. Eu amo essa dança. Ela lembra o inimigo do Mario. A centopenha amarela. Talvez seja baseada. Poxa. Eu também seria de permissão. Eu não. Pensa ai. Pode jogar ai. Pode jogar ai. Pode jogar ai. Pode jogar ai. Ah, eu tô com o meu meio. Hummm. Hummm. Ah, eu tô com a bunda meio duro. Eu quero. Qual o sentido disso? Se bem que o abacero sword é forte pra caramba. Ele tá tirando dano pra caramba ali. Acho que mais um hit você morre. Não. Não é tanto assim. Não é tão mais forte assim. Tá doido. Tá doido assim então. Tá doido. Tá doido. Morreiii. Aeeeee. 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 Tá muito fácil esse chef. Mas ele me deu um mapa. Mapa pra dano. Obrigado. Obrigado por ter me dado o mapa. E aí amigos. Chegamos né. Aeeeee. Agora eu te pergunto. Quais são as minhas opções? Mais um cristalzinho. Matar os outros chefes das outros. Não. Não. Tem mais opções. É não. As opções. Já que eu to aqui em cima. Vou explorar aqui em cima um pouquinho. Mata logo os chefes véio. Eu tenho medo daqueles chefes. Que medo que menino. Meu deus. Que sapos. Fez a cura do caramba. Aqueles chefes são os mais... Mas são aqueles que ficavam na água. Pulando. É. Attack tight. Isso. Não. Só que no... Nunca enough time eles ficam na... No chão mesmo. Na... Na... Na montanha. Olha os bichinhos de novo. Moldorme. O nome deles é Moldorme. Afaga. Tem que lembrar qual o buraco certo aqui. Chego. Provavelmente. Ah essa... Eu... Descobri um troco com speedrun. Que se você ficar spamando o espelho numa dungeon assim. E tiver um bloco. O bloco simplesmente desaparece. O que aconteceu? É. O bloco... Desapareceu. O bloco não aguentou. A força do espelho. Aeee. 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 Tá certinho. Dinheiro pra nós. E o bloco não volta. Como ia ser bom na minha vida. Toda vez que eu usasse o espelho eu ganhasse 40 conto. Aqui. Aqui é ó. O lugar. Eita. Mais 40... Mais 20 conto. Certeza. Tudo bom. Me dá uma bora por favor. Aeee. Aeee. Beijo. Obrigado senhor. Eu mandei um beijo assim pro... Senhor jogo. Olha só que... Olha só que jogo bom. Segunda fileira de coração agora. Meu Deus. Que aumentou suas... Tá na segunda fileira de coração. Meu Deus. Cai aqui. O Daniel é o mestre desse jogo. Eu vou fazer o truque de novo. Não. Dá pra fazer. E eu vou fazer mais vezes. Ah eu... Eu fiz bastante. Vamos fazer o truque de novo. Só pra você ficar bonito. Não. Não. Que isso. Tá certo não isso. Tá certo não. Eu fico pensando no quadradinho ali fugindo. Ai meu Deus. Não espere. Não espere não. Espere não. Alguém não sabe nadar. Eu sei nadar. Eu tenho um... Eu não sabia escalar uma parede. Eu tenho uns bagulho de nadar. Não. É que aqui tem outro lugar que eu vou visitar. Hum. Mas não é aqui. Porque eu... Porque as pedras escuras. É. Pedra escura eu ainda não sou forte o suficiente pra aguentar a pressão que elas fazem na minha cabeça. São racistas. São racistas assim. Ah Maldorme. Tudo bem. Matei seu papai. Matei sua fama hein. Mãe. Qual o nome desses bichinhos ai que perto tem umas asas. É um dinossaurinho. Vê no seu nome deles. Ele é um dinossaurinho felizinho que vira uma pedra quando você baixe eles. Eu acho que eu entrei no errado mas tudo bem. Ah não. Eu tô certo. Eu tô certo. Essa é a que eles chamam de caverna espiral. Porque... Bom que ela vai espiral. Ela vai espiral. Ai. Ai. Pagoa viva assim né. De boa na caverna. Hum hum. Ai. Frutuando. Ah. Ah. E é um pedaço de coração. Não há tristeza maior do que ver esses pedaços de coração. Por que meu? Você não quer o coração do povo meu? Não. Mentira. É assim. Tristeza maior é ver um Rupi. Oh Barça. Deu item. Pra atravessar. Faz a estrelinha ali embaixo. Eu acho que tem mais um lugar que eu posso explorar aqui. Então vamos explorar. Que bom que você tá explorando né. Porque você conseguiu a garrafinha meu. Marca uma garrafinha meu. A garrafinha meu. Uma garrafinha meu. Uma garrafinha. Se eu marquei uma é porque tem mais né. Hum. Não. Mas eu não preciso de garrafa pra vencer o jogo. Bom. Ahn. Bom. Mas é bom. Entendo. Não deve pegar a garrafa. A fada. Aqui ó. Aqui que tem um outro lugar. Manter as fadas em cativeiro. Ah, pega a fada, pega a fada do pátio! Ah, mas eu vou gastar o blue, poção azul. De onde a gente conseguiu usar o poção azul? Ela veio. Ah, não tomaria não, vai saber quantos anos tá esse coisa aí. Ah, isso aí, você não deve ficar comendo essas coisas que você acha assim na rua não, hein? Por isso que eu fiquei doente, eu fiquei comendo as coisas podres aí. Ele fica comendo aí ano 1,99? Eu comi o Pringles podre. Ah, é, ontem ele, semana passada, ele não veio porque ficou com uma intoxicação alimentar lá. Graças ao Pringles. Pringles, paga nóis! Eu ainda amo Pringles, tá bom? Manda os estoques de Pringles. Tipo, as sobrando assim, né? Eu sei que sobram uns Pringles aí. Ele fica indo pra faculdade e comer em lugar aqui, tipo, comer à vontade por 5 reais, aí morre! Eu queria muito que a Skittles e a Pringles nos patrocinados. A gente teria, tipo, estoque de Skittles e Pringles. Ia ser o meu sonho. Pena que não se realizam sonhos. Ah, e agora? Talks for some of the que? Estão todos querendo influenciar vocês, tá bom? Você é do canal Capital Labo? Vocês são os influenciadores! Eu digo que vocês são influenciadores lá da BGS. Queria fazer uma parceria com vocês. Eu vou lá, estoque infinito pra vocês. Eu sinalo muito bem nosso produto, tá bom? Tá bom, não? Tá bom! Tá bom! É de qualidade, gente. Já estão mandando um caminhão de Skittles pra vocês, hein? Eu acho que ainda falta uma caverna aqui. Então vai, filho, então vai! Mas eu não tô acertando qual buraco que eu tenho que cair. Falta um pouquinho de tempo, vai! Você tem quatro minutos. É, minha ideia de fazer duas dungeon no episódio já foi pro saco. Não dá, né, meu? Não dá. A você que seja duas pequenininhas. As pequenininhas já não tem muito mais, não. Quatro minutos contando! Eu vou pra dungeon. Como esses bichos crescem tão rápido? Eles acasavam muito rápido. Você acaba de matar eles, aí senta na cama. Eu tô desesperado, eu vou pra dungeon. Que isso, menino? Que isso? Deu fogo no rabo? Meio, ficou louco. Poção azul, você lembra se era... Eu acho que é... Só mana ou mana e vida? Acho que só mana é verde, né? Eu acho que é mana e vida. Então é a poção mais forte do jogo. Eita! Eita! Então vamos pra dungeon. Fazer aquele... Aquele bate e volta lá na dungeon. Eita! Você tem que aumentar sua coisinha de mana, né? De magia. Aí vai ser difícil, porque só tem um negócio que aumenta. Só tem um item que aumenta. Porque aí você consegue vencer da maripozona lá. Abelinha! Não! Abelha, não! Abelha, não! Abelha, socorro! Socorro! Socorro, abelha! Não me mata, abelha! E a pessoa fica tentando matar a abelha com uma espada assim. Pra eu acertar a abelha. Ó, outra coisa que eu posso fazer no caminho. Lembra desse menino doente? Oi, menino! Como eu tô com um frasco agora, ele me dá uma coisa. E no caso foi o pé de coração. Ai, menino! Tá faltando um item aqui, hein? Lembrei do passarinho e faltou um item. Verdade. Ih, dá a volta, né? Tentando matar a árvorezinho. Tentando matar a árvorezinho. Tentando matar a árvorezinho. Tentando matar a árvorezinho. Coitada. Eu me errei errado. Coitada! O que que ela fez pra você? Não foi ela que tava segurando todos os itens? Que nem o velhinho? Ah, o cara me dando umas perfuradas aqui na... É o sarras velho! ... nos traseiros. Ó, eu tenho duas opções, hein? Mas eu vou nessa primeira, porque... Esse chefe é mais... Mais de boa. Não muito. Boa! Uou! É um joguinho gay! É um fantasma! Ai! A árvore cagou uma bomba. Tem uns poico. Mas poico? Lembra dessa dungeon, joguinho? É, esconderijo dos ladrões, meu. É, esconderijo do ladrão, que o chefe é um fantasmão. Tá ali ó, chefe e fantasmão. Do lado da maripuzona. Na direita. Em breve ele vai estar marcado com a morte. Amei Jesus! Quero, velho. Quero. Mata esse fantasmão aí. O lag? Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Desculpa. Pô, 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 pô. Tu, 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 tu. Musiquinha da floresta. Olha o fantasmão! Será que vai? Se eu acertasse algum hit neles Pelo menos até uma poção 1 2ª fase Cabeça Que bruxa! Está morrendo 3ª fase 2ª 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 fase eu vou tentar decifrar pra onde eu vou tchau gente, adeiii falou falou